Fala galera da 2000, a aula de hoje é sobre a anatomia e morfologia da raiz. Bom, moçada, primeiramente, a raiz é um órgão extremamente importante, ele serve para sustentação, para fixação e para absorção de nutrientes, um deles, a água. Bom, vamos lá, como que é as principais partes de uma raiz típica, tudo bem? Bom, primeiramente, a mais importante, a gente vai ter coifa e meristema. A coifa, moçada, é como se fosse uma proteção, uma camada de proteção para o meristema. Lembrem-se, conforme a raiz vai crescendo, ela pode esbarrar em uma pedra e aí pode lesionar esse meristema e aí acaba dificultando o desenvolvimento dessa raiz. Para evitar esse tipo de coisa, tem-se a coifa para proteger. Lembrando que a coifa, moçada, ela começa a secretar algumas substâncias ali na região tão poderosas que, com o tempo, pode até quebrar uma pedra, uma rocha, pode quebrar cisterna. Isso é muito comum, é até perigoso a gente plantar árvores de grande porte perto de cisternas porque a raiz, ela se sente extremamente atraída pela água. Ela tem uma atração muito forte pela água, assim como tem uma repulsa muito grande pela luz. Por isso que a maioria das raízes, elas são subterrâneas, tudo bem? E as raízes, normalmente, têm uma atração também pelo solo. Show de bola? Então, vamos lá. A raiz, ela é atraída pela água, atraída pelo solo e é repelida pela luz. Óbvio, isso as raízes típicas. Existem várias exceções, mas uma raiz típica, se perguntar uma característica geral, são essas daí que eu citei, tudo bem? Após a região meristemática, que vai desenvolver todo o órgão, a gente vai encontrar a zona pelífera. Essa zona pelífera, moçada, é onde vai acontecer a maior parte da absorção de água, para não dizer 100%, tudo bem? Essa região, ela é extremamente importante. Se eu cortar essa região aqui, dificulta muito a vida dessa planta. Normalmente, a galera acha que a raiz absorve água de tudo quanto é lado. Não, não é assim que funciona. Elas vão absorver água lá pela zona pelífera. Acima da zona pelífera, eu vou ter a zona suberosa, que é onde começa a ter as raízes secundárias, certo? Caso a planta julgar necessário. Aqui eu tenho o seguinte, deixa eu tirar aqui minha fotinho para vocês verem melhor. Aí, show de bola. Óbvio, aqui eu tenho dois tipos de raízes que são extremamente importantes. A raiz da eudicotiledônia e a raiz da monocotiledônia. A eudicotiledônia vai ser aquela raiz onde você claramente vai ver quem é a raiz principal. Você vai arrancar ela do chão e vai falar assim, nossa, estou vendo qual é a raiz principal aqui. Ela é mais grossa, mais longa. Já a raiz da monocotiledônia vai ser aquela raiz fasciculada. Se assemelha muito a mato. Alguém já arrancou um pouquinho de mato com a mão? Dá para perceber claramente que a raiz dela, ela é bem fasciculada. Você não tem uma raiz principal. As raízes são numerosas e não tem uma que é maior do que as outras, mais grossas do que as outras. Então, por isso, a gente chama de fasciculada. Bom, continuando. Os risóforos, moçada, são raízes aéreas que servem para dar estabilidade a essas plantas, principalmente plantas de manguezal. Isso porque o solo do manguezal é muito instável. Não tem como ancorar muito bem. Se não tivesse essas raízes dando esse suporte, a planta facilmente iria meio que inclinando e afundando, igual a areia movediça, no solo do manguezal. E não é isso que a planta quer. Conforme ela fosse afundando, ela poderia inclinar, até mesmo cair. E aí dificulta muito a vida desse vegetal. A próxima raiz muito importante, que é o que mais cai aí em prova, são os pneumatóforos. Bom, moçada, pneumatóforo é o seguinte. Nessas raízes, onde... Nessas raízes aqui, muito comum de manguezal também. Quem já foi à região de manguezal, com certeza já viu, já observou isso daqui. E aí a gente vê o seguinte. Um monte de pininhos assim para fora da terra, do nada. Parece que tem um capim crescendo, só que são mamadeirados, né? O que acontece? Como a região de manguezal é muito suscetível às marés, normalmente, ela fica muito cheia, para que a raiz da planta não morra por falta de oxigênio, uma vez que a planta não consegue tirar o oxigênio da água, mas sim do ar. O que acontece? Ela joga essas raízes para fora, para a parte de cima, a ponto que ela fique acima do nível da água, como está aqui na imagem. Para quê? Para que essa pontinha aqui continue a fazer a troca gasosa, evitando que a planta morra. Raízes tabulares. São raízes gigantescas, normalmente, para plantas muito grandes. Plantas aí que batem 80, 100 metros. Extremamente comum na Amazônia, na Mata Atlântica. Ó, só para vocês terem uma ideia, isso daqui é uma criança brincando nessas raízes, para vocês terem uma noção do quão grande é. Essas raízes têm a mesma ideia dos risóforos, que é dar uma sustentação maior. Só que como aqui a árvore é muito grande, se eu colocasse uma raiz muito piquititinha, como é no caso do risóforo, ela quebraria muito fácil e a planta iria cair. O tronco iria acabar caindo. Outra raiz muito perguntada também é a raiz austórea ou sugadora, normalmente de plantas parasitas. E aí o que está acontecendo aqui nessa planta, moçada? Eu tenho a planta hospedeira, a marronzinha, e aqui eu tenho o cipó caboclo. Cipó caboclo é uma planta parasita. Diferentemente das outras plantas, elas vão pegar os seus nutrientes através de seivas de outras plantas. E aí se liga, as raízes dela, o austório, vão crescer para dentro do tronco da planta hospedeira, até atingir o floema, aquele tecido, aonde vai estar a seiva elaborada. E aí o que ela faz? Ela começa a absorver essa seiva elaborada para ela. As raízes estranguladoras. As raízes estranguladoras, moçada, elas são um pouquinho diferentes das austórias, porque as estranguladoras não vão crescer suas raízes para dentro do floema. Não. Elas vão crescendo ao redor do tronco, usando o tronco da planta hospedeira, como suporte, até atingir o chão e se fixar lá no chão. Conforme há o crescimento secundário, vai apertando o tronco da planta hospedeira, até que dificulta a passagem de seivas por dentro dessa planta hospedeira. Ela acaba morrendo, certo? E a planta aquática? A planta aquática, moçada, ela serve basicamente para filtrar nutrientes. As raízes servem para filtrar nutrientes. Tanto é que essas plantinhas aqui são extremamente utilizadas no tratamento de água poluída. Show de bola? Bom, molecada, capítulozinho super rápido, super tranquilo. Não percam tempo. Tarefa online. Vai lá, eu estou de olho em vocês. Estou avaliando vocês. Estou anotando quem está fazendo e quem não está fazendo. Molecada, um beijo. Até a próxima. Tarefa online.